Alô galera do Birimbal TV, quem está aqui comigo hoje é a Rebeca Tarek. E pra vocês que não conhecem, explica Rebeca, boa tarde primeiramente. Explica pra o pessoal que está assistindo o Birimbal TV quem é a Rebeca Tarek. Bom gente, na verdade a Rebeca Tarek é uma simples jovem que está adentrando aí no mercado fonográfico. Sou militante do movimento negro, tenho apenas 27 anos, muito ligada com as causas sociais, ligada em você e produzindo também pra você. A gente procurou a Rebeca na verdade porque tem uma novidade pra gente. Está lançando uma música de trabalho que é a música Aguer. Conta mais pra gente sobre essa música, sobre como foi que você ganhou essa música, como é que está sendo? Fala pra gente. Bom, então quando eu falo que estou produzindo pra você é isso. Então eu sou uma cantora nova no mercado, né, que veio me lançar através da música Aguer, que foi um presente do meu padrinho Matheus Aleluia, que Aguer fala o quê? Da natureza. Então é uma produção preocupada com a paz, com o meio ambiente, preocupado com a realidade social, porque a nossa música ela vem nesse intuito, né, de trazer a nossa realidade como um todo pra você. Certo. E esse dom de cantar, desde quando você descobriu isso? Já faz tempo, pouco tempo. Como está sendo sua vida musical, desde quando ela começou? Na verdade eu nunca tive uma projeção de ser artista, nem de ser cantora, né? E dentro do movimento social eu tive a oportunidade de fazer uma intervenção com a música. Foi aí que todas as minhas companheiras começaram a falar, Rebeca, por que você não canta? Você teve uma voz bacana? E aí eu comecei a me perceber nesse espaço. Eu digo, poxa, eu acho que tem a possibilidade de ser cantora. E aí eu fui cada vez mais gostando, me envolvendo com a arte, porque às vezes a gente faz arte, produz arte, sem saber que está fazendo a arte, né? E aí foi que eu realmente tive esse estalo, esse despertar, e comecei a me perceber. E aí, a partir desse momento, que foi nessa caminhada do dia 25 de julho, o Dia Internacional da Mulher Negra, latino-americana e caribenha, que eu comecei a cantar e fui fazendo intervenções, participações, porque é um mundo que, apesar de ser um mundo aberto, também é um pouco difícil de a gente fazer, por conta que a gente tem que fazer outras coisas, ser outras pessoas, ser múltipla como a mulher é, né? Ser dona de casa, mãe, ter a sua profissão e produzir a arte, que também é muito banalizada na realidade. A gente é tratado de uma forma um pouco subjetiva, então é difícil de você trazer a sua arte para a rua. Por isso que eu não tive ainda, apesar de ter essa identificação, de botar meu trabalho na rua, botar minha música na rua, foi aí que ao longo do tempo, com essas participações, eu fui fortalecendo, me reconhecendo, me ambientalizando nesse espaço, e hoje, né, depois de quatro anos, eu estou lançando a minha primeira música de trabalho, que é essa música gay, ao qual eu faço todo o convite para você, né, que é telespectador, que acompanha, que é fã, amigo, parceiro do Birimbau Notícias, para estar comigo nesse lançamento, que é do dia 19, às 19h, na Tereza Batista, lá no Pelourinho, em Salvador. Certo. E então, a Rebeca, ela também é mãe? Isso, mãe de um pequeno menino, chamado Yalitari, que completou ontem, dois anos de idade, e que eu acredito também que vai produzir muita arte, viu, porque ele é bastante inquieto. Ah, se puxar a mãe, com certeza vai. Eu espero. Rebeca, mas o pessoal, eu tenho certeza que quem está assistindo, está esperando por uma palhinha sula. E aí, pode ser com a música gay, para o pessoal já estar conhecendo? Com certeza, não tem problema nenhum. Pronto, então dá essa palhinha para a gente. É preciso olhos para ver o mistério que há no ar É preciso ouvidos para ouvir o mistério, o som do mar É preciso boca para falar O bom que não verdear É preciso puro para sentir A força que tem o Mourishá, a guerra Não vou cantar toda, é para vocês ficarem no gostinho e ir lá me prestigiar. Com certeza. Seguindo com essa música gay, seguindo com todo esse trabalho que você está realizando, Tem planos para o futuro, após o lançamento da música, com certeza, o sucesso da música? Tem mais planos? Com certeza. O plano é a gente divulgar a música por todo o país e colocar o nosso trabalho na rua. É fazer as participações, para ir apresentando, colocar as músicas na rádio, nas redes sociais, para que as pessoas consumam e gostem. Eu faço um pedido, espero que vocês gostem da minha música, para que eu possa consolidar o meu trabalho nesse mercado. É isso aí. Essa é a Rebeca Tarek, que promete sucesso em todas as rádios, promete sucesso na Bahia e no Brasil, com certeza. Rebeca, obrigada pela entrevista. Se quiser deixar um recadinho para o pessoal, ou mais alguma falinha, a gente agradece. Eu que agradeço ao Birimbao Notícia pela oportunidade de estar aqui apresentando o meu trabalho. Eu reforço o convite para que vocês estejam lá, dia 19 às 19 horas, na Tereza Batista, no Pelourinho, em Salvador, para prestigiar o meu trabalho e ter a oportunidade de conhecer, né, uma pessoa que está aqui devagarzinho, humildemente, né, tentando mostrar a sua arte, o seu trabalho para você. E eu acredito que o meu canto é um canto de força. Eu concluo com outra parte da música dizendo... É o Birimbao TV, a primeira TV via internet de Conceição do Jacuípe. É o Birimbao TV, a primeira TV via internet de Conceição do Jacuípe, a primeira TV via internet de Conceição do Jacuípe.